Fala maluco, trazendo aqui a parte 2 da Nightwave, é praticamente idêntico ao primeiro vídeo lá que eu gravei, você investigar as peças e tal, farmacefalita, pra quem não assistiu o primeiro vídeo eu vou deixar na descrição ou no card ali em cima ensinando como é que farmacefalita, mas de resto é a mesma coisa, eu vou deixar o vídeo enrolando onde estão as pistas pra você investigar, e é isso aí, só fazer a mesma coisa do anterior, valeu e falou o o o o o o o o Temos de novo, eu realmente estou no meio de algo. Eu sou o Caos. Eu sou o Caos. O que é feito, demanda o seu interesse. Os seus cultos estão mais em paz. Eu sou o Caos. Eu sou o Caos. Veja o Caos. Os caos são apoiados. Os caos de raio. 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 Todos os caos são culpados. Se só um. Os caos de raio. Os caos de raio. Os caos. O que é isso? O que ele era... Nahil... Cada Ceph que você conhece... Foi uma pessoa... Antes que eles conheciam ele... Ele fez eles todos... Para eles... Para o Orokin... Como uma punição que nunca terminaria... Agora que Bondu construiu ele esse broadcaster... Ele está procurando de morrer para morrer... Nahil... Vai ir longe... Vamos lá... 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 Legenda por Sônia Ruberti